Salve seu mito, salve sua mita, beleza? Alexdex chegando na área, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos ver qual que vai ser o mito, qual que vai ser a mita que vai se inscrever no canal do Alexdex Bom dia galera, tudo de bom pra vocês, vamos que vamos, começando mais um vídeo aqui Já me enrolei um pouco aqui na fala né, haha, nem vou cortar cara Espero que esteja tudo ótimo com vocês, como vocês estão vendo no título desse vídeo Cara, eu Alexdex, eu sou rico demais mano, na moral, olha a casa Eita, mano, eu sou rico demais, eu não gosto de falar isso, parece que é ser desumilde Mas não é ser desumilde, beleza? Vou explicar pra vocês porque eu estou falando isso Espero que vocês entendam E se concorda ou discorda, diz aí Alexdex é rico, Alexdex não é rico Então vamos desenrolar esse assunto agora Tava esperando a mobilete esquentar A mobilete Tava esperando a bicicletinha esquentar Eu estou saindo aqui de casa, a serviço, a trabalho Vai ser coisa bem rápido Então, bora que bora Agradeça a Deus, cara Vocês estão vivos, eita Vocês estão com saúde Opa! Estão trabalhando, estudando Ou às vezes está sem trabalhar e sem estudar Por situações adversas Opa! Se você está bem Se você está bem Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Cara, eu estou feliz demais Eu estou feliz demais Último vídeo que eu postei aí Um vídeo bem curto Eu treinando em casa, cara Eu sou muito magro Eu sou muito magrelo Pessoal Minha resistência está muito baixa Já estive bem melhor Eu falo resistência física, muscular Como eu disse naquele vídeo Se você não viu Link na descrição E aqui também em cima Vou deixar o link, beleza? Um vídeo muito curto Minha resistência muscular Vai melhorar Eu falei A mensagem que eu quis passar naquele vídeo É sobre mudanças Não só físico São coisas da nossa vida Entendeu? Mude Mude com as pessoas Mude no trabalho Se melhore Então bora lá Falar do assunto deste vídeo Para não ficar enrolando demais Pessoal Eu sou muito rico, cara Hoje eu acordei Parece que Deus toca na nossa vida Toca na nossa mente E a gente Acorda Diferente Hoje eu acordei muito feliz Muito agradecido E pensando Na minha vida Tudo que a gente já passou Sabe? Todo mundo Vê Eu aqui no canal Acha que eu sou um cara novo Cara Eu tenho mais de 30 anos Beleza? Já passei por muitas dificuldades Nessa vida Ainda passo Mas a gente Enfrenta A gente enfrenta Não pode baixar a cabeça E se sentir Um derrotado Por que Alex Dex? Você está falando Que você é rico Ai Você não é humilde Você Não pode falar isso Alex Posso? Eu estou falando de mim É o seguinte Hoje eu parei pensando Voltando minha vida A 17 anos Atrás Beleza? 17 anos Atrás Eu tinha 13 anos Eu acho que é isso mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer a conta É mais ou menos Cara A gente passava Tanta dificuldade Meu pai morreu Eu tinha 9 anos de idade Tranquilo A gente morava na roça Tinha uma vida ótima Porque meu pai Era muito trabalhador Ele faleceu Minha mãe teve que mudar Para a cidade Comigo e minha irmã Pequenos E minha mãe sempre Trabalhou demais Na roça Apanhando café Saia 5 horas da manhã Chegava 7 da noite 8 Cansada E é por isso que eu E minha irmã Desde pequeno Sabe se virar A gente sabe fazer comida Sabe cuidar de uma casa Tranquilamente Desde criança Coisa que a criançada De hoje Criançada de hoje Não sabe fazer nada Eu com 11 anos Já fazia arroz Feijão Beleza E parando para pensar Hoje eu sou muito rico Se for comparar Como eu estava Há 17 anos atrás Ou 10 anos atrás Porque a gente não tinha nada A gente tinha muita vontade De vencer na vida Muito esforço Sempre trabalhando demais Passando muita dificuldade Minha mãe trabalhando demais Meu pessoal Vocês não tem ideia Aqui eu estou resumindo muito Eu já vi Eu já vi a minha irmã Quando criança Passar mal Por vontade de comer Alguma coisa Cara Alguma coisa Simples Não é nada de rico Vontade de comer Um miojo Vontade de comer Tomar um iogurte Coisa simples Que hoje Não custa nada Para a gente Cara Os vizinhos Nos ajudavam Nossa Tem muitas pessoas Que a gente deve Obrigação Mas também tem muitas pessoas Que poderiam ajudar E também Só viraram a cara É A vida não é fácil Cara Não é fácil A gente Hoje Eu posso falar Sou rico demais Cara Se há 10 anos atrás 11 anos Você me disseram Que eu teria A moto esportiva Essa Outras que eu já tive A ninja A twister Se vocês Me dissessem Há 10 anos atrás Que eu teria Isso Você está é louco Eu ia falar Que você está doido Eu ia falar Ah cara Você está Me zoando Porque eu sou pobre Eu ia pensar Alguma coisa assim Só que Tem o seguinte A gente nunca Ficou parado Esperando Cai do céu Não Eu Minha irmã Minha mãe Sempre trabalhando Buscando Acertando Em muitos pontos Errando Em muitos pontos Também Porque A gente É humano A gente erra Não adianta Você Falar que você É bonzão Que você É diferente Que você É perfeito E nunca errou Mentira Cara A gente A gente é humano A gente erra Muito Nessa vida A gente erra Demais Eu erro Você erra Eu já errei Eu vou errar Nunca serei Perfeito Como Deus é Nem perto disso Então Então você Que também É rico E é rico De verdade Mesmo Que tem Muito Dinheiro Cara Parabéns Que seja Fruto De muito Trabalho Muitos Estudos A gente Faz O nosso Caminho Com certeza E eu Só desejo Tudo de bom Para vocês Cara Esse vídeo Ficou um pouquinho Chato Talvez Esse é meu canal Essa é minha vida Eu falo Das vitórias Falo Das derrotas Faço Brincadeiras Aqui no canal Falo Sério Também Beleza Eu só Não gosto De focar Nas coisas Ruins Que acontecem Na vida Não só Na minha Então é isso Meus amigos Estou indo aqui Entregar Uma peça De computador Para um cliente Um amigo Muito especial Grande abraço Claudio Eita O cara é motociclista Também Sempre faz Serviço De informática Comigo Agradeço A todo mundo Pela confiança Beleza Então tamo junto Encerrando Esse vídeo Aqui Fiquem com Deus Espero que seja Tudo bem Não se esqueça De se inscrever No canal E é nóis Fui Eita Respeita Tchau 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 Tchau